A Faculdade Senac de Caçador inovou mais uma vez e realizou a Semana do Estudante. O evento contou com uma gincana entre as turmas do período vespertino, envolvendo os cursos de administração, jovem aprendiz, informática e beleza. O que é importante para nós aqui é a integração de todos os alunos, de todos os cursos, e isso faz parte de uma união. Assim a gente se une para alcançar certos objetivos. Murais foram confeccionados pelos alunos como parte das atividades? Esses murais representam cada uma das décadas e eles contaram um pouquinho da história dos estudantes, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe, através de fotos, poesias e até mesmo letras de músicas. Uma arrecadação de alimentos e depois a doação para a Associação Maria Rosa também foi realizada pelos alunos. Vídeos foram criados para demonstrar como eram as aulas durante as décadas passadas. Para retratar como era a ditadura militar na década de 70, como que era o direito de expressão, como que o governo se metia na educação dos alunos, o que cada professor poderia falar dentro da sala de aula. A gente vai usar para divulgar para as pessoas darem valor no que é a liberdade que elas têm hoje. Liberdade de expressão, os alunos têm direito de recorrer aos seus direitos. Antigamente já não tinha isso, era aquilo que o governo colocava de limite e não poderia passar daquilo. E hoje as pessoas deveriam dar valor para os direitos que elas têm. O que é que eu te falei disso? Uma hora no nível. Agora, vai! Continuando com a parte histórica, os estudantes organizaram uma feira de trocas dos mais diversos materiais. Os alunos trouxeram materiais de escolar, revista, jogos, todo tipo de material de entretenimento que pudesse fazer troca com as outras turmas. No último dia da gincana, os alunos realizaram atividades no Parque Central, com dublagem de músicas, animação dos mascotes e caça ao tesouro. Os alunos se integraram realmente, se comprometeram a participar, a lutar por uma conquista, nem tanto é pelo prêmio, mas é por participar mesmo realmente da nossa integração. Nosso terceiro programa Eu Curto Faculdade Senac termina aqui. Nos vemos na próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho